As cidades de Chaxim e São Miguel do Oeste receberam, na semana passada, duas audiências públicas para debater a expansão da rede trifásica no oeste e no extremo oeste catarinense. Em Chaxim, as discussões aconteceram no centro de eventos da cidade. Já em São Miguel do Oeste, a audiência foi realizada na Câmara Municipal de Vereadores. A expansão da rede trifásica é importante para o crescimento da agricultura da região. Geralmente, os equipamentos agrícolas consomem grande quantidade de energia e os produtores rurais passam por dificuldades para modernizar a atividade no campo, já que na maioria desses locais a rede ainda é monofásica ou bifásica. Sete dos dez deputados estaduais que compõem a bancada do oeste marcaram presença nas audiências, que ainda tiveram a participação do diretor técnico de distribuição da Celesc, Cláudio Varela. O representante da companhia destacou recursos de R$ 4,5 bilhões que serão investidos pelo governo de Santa Catarina na energia do Estado até 2026. Só que apenas parte desse valor, cerca de R$ 40 milhões, serão destinados para ampliação da rede trifásica em alguns municípios. Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual do MDB, Mauro de Nadal, proponente das audiências, o debate foi positivo, mas o governo ainda precisa investir mais. Nós precisamos de mais investimentos, ou seja, os R$ 40 milhões neste início servem para um pontapé inicial, sim, mas nós precisamos incrementar mais aí no orçamento para que esse investimento ele aconteça de forma mais rápida, porque o nosso agronegócio caminha de forma acelerada e o Estado precisa dar essa resposta positiva também para que o agronegócio possa fazer essa programação para grandes investimentos. Todas as sugestões trazidas pelos participantes serão estudadas pela bancada do Oeste. A expansão da rede trifásica ainda será discutida em outras duas audiências públicas, que acontecerão nas cidades de Joaçaba e Curitibanos, ainda sem datas definidas.